Olá pessoal, estejam bem-vindos em nosso canal, isso é Física, sou o professor Márcio e serei o seu professor de Física. Hoje nós vamos continuar a segunda parte sobre um gerador elétrico, ou seja, eu quero falar um pouco mais a respeito dessa quantidade de volts que deveria ser entregue e o que realmente é entregue em nosso circuito através da equação de gerador. Então, sendo assim, meus jovens, eu quero relacionar em uma única expressão essa quantidade do qual estou falando de volts que deveria ser entregue e a quantidade de volts de que realmente é entregue em nosso circuito. Vamos entender isso melhor? Então, vem comigo! Meus queridos, eu quero apresentar matematicamente para vocês que a tensão elétrica entre A e B é igual à força eletromotriz menos a resistência interna vezes a sua corrente. A resistência interna é responsável pela dissipação de calor, ou seja, um gerador, que no nosso caso é a pilha, ela se opõe à minha corrente elétrica que ela mesmo cria. Então, é essa resistência interna que se opõe, esse Rzinho aqui, que se opõe à nossa corrente elétrica. Agora nós vamos fazer uma abordagem mais matemática a partir de agora, onde eu vou aproveitar aqui, graficamente, a nossa tensão em função da nossa corrente elétrica. Como essa equação é uma função de primeiro grau, já que ela expressa uma relação de dependência linear entre a sua tensão e a corrente elétrica, e isso é o que faz o papel de uma variável independente, onde nós temos um expoente, que é 1, ou seja, uma função de primeiro grau. Portanto, este nosso gráfico de uma função de primeiro grau vai ser uma reta, e essa reta pode estar inclinada tanto para cima quanto para baixo. Quem vai determinar isso é o coeficiente angular, que neste caso, aqui no nosso, é a nossa resistência interna. Então, percebam que nessa fórmula que aparece um sinal negativo, e isso é o que o nosso gráfico indica ser uma reta para baixo, desta a forma que eu estou mostrando para vocês. Esta reta está confinada ao primeiro quadrante deste lado, ou seja, do lado direito do nosso plano cartesiano. Vejo que é um gráfico decrescente, já que é uma função como um sinal negativo. A primeira coisa que nós vamos marcar é o valor máximo da tensão, que representa justamente a força eletromotriz. Então, em um gráfico deste tipo aqui, eu costumo dizer que a força eletromotriz não é calculada, e sim olhada. Então, neste tipo de gráfico, o ponto mais alto sempre representa a força eletromotriz. Sendo assim, neste ponto onde a força eletromotriz tem maior valor, a nossa corrente é igual a zero. Pois, se a gente for aqui projetar sobre o eixo da nossa corrente, você percebe claramente que o valor da corrente é igual a zero. Então, a tensão nos terminais deste nosso gerador nada mais é do que a própria força eletromotriz. Agora, observe também neste ponto mais baixo, onde representa o maior valor da nossa corrente elétrica, que pode passar no nosso gerador. E essa corrente elétrica máxima que pode passar por esse gerador é o que nós denominamos como uma corrente de curto circuito. e veja que quando ela assume um valor máximo é quando a sua tensão equivale igual a zero. Meus queridos, nós tínhamos visto em aulas atrás que quando estudamos a primeira lei de Ohm, que quando nós temos um gráfico da tensão em função da sua corrente, a inclinação desse gráfico, ele revela uma propriedade importante que é a resistência. E essa resistência elétrica é a própria resistência interna deste nosso gerador. Isso significa que nós podemos associar a inclinação dessa reta à propriedade de um ângulo. Sendo assim, a nossa resistência interna é igual à tangente do ângulo, este ângulo de inclinação. Meus jovens, qualquer gráfico da tensão em função da corrente, a inclinação, ela revela um valor da resistência elétrica. Melhor dizendo aqui, né? Seja a resistência de um resistor ou seja a resistência interna de um gerador, a resistência interna de um receptor, do qual nós vamos entender melhor em uma próxima aula. O que eu preciso que vocês entendam é que todo o gráfico da tensão em função da corrente, ela revela uma propriedade marcante que é a resistência interna denominada pela tangente do meu ângulo de inclinação. Agora nós podemos melhorar essa nossa equação aqui, pois a tangente de tetra é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. E vejam que o cateto oposto aqui no nosso gráfico é representado pela força eletromotriz, enquanto o cateto adjacente é pela corrente de curto circuito. Sendo assim, nós temos que a resistência interna é igual à força eletromotriz dividido pela corrente em curto circuito. Essas são algumas propriedades gráficas a respeito do gerador elétrico. Agora nós vamos falar um pouco mais detalhado a respeito do nosso gerador em aproveitar e desperdiçar essa energia. E essa discussão eu quero falar através da potência elétrica. Todo gerador produz energia elétrica. O circuito elétrico aproveita uma parte e a outra parte dessa energia é desperdiçada em forma de calor. Então a potência elétrica pode ser entendida como sendo uma potência total. Ou seja, é representada por toda a energia produzida pelo nosso gerador elétrico. Essa energia nós podemos representar através desta pilha aqui, onde nós temos uma potência total, uma potência dissipada e uma potência útil. Eu quero representar a primeira potência, que vai ser a potência total, é igual ao produto da minha força eletromotriz vezes a minha corrente. Existe também a potência que é aproveitada, que é representada uma fração de energia, como o próprio nome, é desaproveitada em nosso circuito. Essa potência aproveitada, ela também é chamada de potência útil. Ou seja, a potência que é entregue ao circuito e que pode ser determinada pela forma da potência útil, o produto da corrente vezes a sua tensão. Meus queridos, esta é a fórmula bem específica para calcular esse tipo específico de potência. E para determinar a potência que é desperdiçada, melhor dizendo, a potência dissipada por parte do nosso gerador elétrico, há uma equação específica para ela. Lembram aqui quando nós estudamos os resistores elétricos, do qual a potência elétrica de um resistor, ela pode ser calculada pela fórmula da potência, é o produto da tensão, e a potência é igual à resistência vezes a sua corrente ao quadrado, e a potência é a razão entre a tensão ao quadrado pela sua resistência. São essas três formas diferentes de determinar a potência dissipada em um resistor. Porém, para o nosso gerador, não se aplica essas potências aqui, ou seja, esqueça esta situação. Só há uma equação que pode ser utilizada para determinar a potência dissipada, que é a potência dissipada é igual à tensão ao quadrado vezes a sua resistência. Veja que há uma forma específica usada para calcular cada uma dessas potências que eu estou falando para vocês. a potência total, a potência dissipada e a potência útil, ou seja, a potência que é utilizada dentro do nosso circuito. E é claro, né, meu jovem, que a potência total é a soma entre a potência dissipada e a potência útil. Agora que a gente já falou um pouco a respeito da parte dessa energia que é aproveitada, dissipada e potência total, eu queria falar um pouquinho a respeito do rendimento, que é um parâmetro para saber se o gerador está aproveitando bem ou mal a energia do qual ele consome. E também a representação de dois tipos de geradores elétricos. Tudo bem? Portanto, o rendimento pode ser entendido como uma razão da energia útil e uma energia total, assim que ele é feito em qualquer processo de energia. Só que nossa proposta é para o processo de um gerador elétrico. Então o rendimento é dado pela potência útil e a potência total. Mas nós vimos que potência útil pode ser determinada pela tensão vezes a sua corrente. E a potência total pela força eletromotriz e a sua corrente. como pode perceber, né? Aparece no numerador e no denominador a corrente. Dessa forma, nós podemos simplificar. E chegando à conclusão de que o rendimento de um gerador pode ser determinado através desta expressão. Ou seja, o rendimento é a razão entre a tensão sobre a força eletromotriz. bem simples assim. Agora, para fechar bem bonito essa parte de gerador e potência, eu quero falar com vocês três propriedades específicas do rendimento. primeiro que ele é algo adimensional. E antes de você sair pensando aí que ser adimensional é algo que não tem dimensão, mas que na verdade é algo que não tem unidade de medida. É um número puro, desprovido de uma unidade. O segundo é que o rendimento é algo que pode ser expresso em termos porcentuais. ou seja, uma porcentagem do rendimento dessa máquina. E para fechar, que o rendimento ele sempre se situa entre zero e um. Ou seja, o rendimento tem que ser maior do que zero e menor ou igual a um. Meu querido, eu quero chamar a atenção nessa terceira situação onde o zero ele não pode existir porque não é aproveitado nada do que se consome. e ser igual também a um, na prática o rendimento é impossível de acontecer, pois seria consumido toda a energia e isso é um fato impossível de acontecer. Porém, em nosso curso nós vamos levar em consideração a teoria como se o rendimento fosse capaz de alcançar. Em muitas situações vocês vão se deparar com exercícios dizendo considere um gerador ideal e isso teoricamente um gerador que aproveita toda a energia que consome não perdendo nada. Mas na prática meu jovem isso não existe. Mas em nosso curso nós vamos levar em consideração como um gerador ideal. No mais é isso eu quero agradecer a sua paciência espero que tenham gostado se gostou deixa aí o seu like pois ele é muito importante para o nosso canal divulgue para os seus amigos e se não for inscrito se inscreva em nosso canal e lembrando que toda semana tem um vídeo novo. No mais fique em paz e até a nossa próxima aula.